Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar para vocês três exercícios para aliviar a dor nos pés. Vamos lá? Nosso primeiro exercício, nós iremos ficar aqui na pontinha dos pés e vamos fazer esse movimento circular para dentro. 15 segundos. Feito 15 segundos para dentro, nós iremos fazer 15 segundos para fora. Movimento circular para fora. Feito isso, em uma das pernas, nós iremos repetir na outra. 15 segundos para dentro, na pontinha dos pés e 15 segundos para fora. Feito isso, nós vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, você vai sentar, vai precisar de uma corda ou uma toalha. Você vai colocar lá os seus pés e vai puxar em direção ao seu peito. Contrai o abdômen, mantém a postura e puxa. Você vai ficar nessa posição por 30 segundos. Feito em uma das pernas, 30 segundos, você vai para a outra e vai fazer o mesmo movimento. Vai puxar por 30 segundos. Feito isso, nas duas pernas, nós iremos fazer o terceiro exercício, que na verdade é uma automassagem. Nós iremos fechar as mãos e vamos utilizar essa parte aqui dos dedos. Nós iremos colocar aqui, ó, no nosso calcanhar e vamos pressionar em direção aos dedos. Nós iremos fazer esse movimento por 30 segundos em cada um dos pés. Eu estou fazendo de meia, mas pode estar sendo feito sem a meia, até mesmo passar um creme ou um óleo para ajudar a deslizar. Você vai fazer um movimento, 30 segundos e um pé. Aí você vai para o outro pé e vai fazer também o mesmo movimento por 30 segundos. Ah, eu só sinto dor no pé esquerdo. Não importa, faz nos dois que já previnem de doer o direito. Sempre faça o exercício, a atividade nas duas pernas, nos dois pés. Pessoal, finalizamos mais um vídeo. E se você fizer esses 3 minutos de exercício diariamente, adeus dor nos pés. Até o próximo!